Tem cães que, às vezes, quando fazem algo de errado, por exemplo, como o latido em excesso, e você, ao invés de você, no mínimo, ignorar ele por esse ato e esperar que ele pare de latir para ganhar uma recompensa, você pega e, porque você já não está aguentando mais o barulho, e você vai lá e entrega algo que ele está querendo muito, como, por exemplo, uma comida, um petisco, ou soltar ele naquele exato momento, ou acolher ele naquele exato momento que ele está emitindo o comportamento de latir em excesso, você acaba perdendo nessa queda de braço para ele. E aí, o que acontece? Você acabou de recompensar, reforçar um comportamento desagradável. Entende? Então, isso vai fazer você ter problemas, essa falta de atitude. Então, joga isso para fora de você, deixa de ser um dono passivo a partir de agora. Beleza? E aí